No Rio de Janeiro ganhou o mais lindo Flamengo poderoso continua sendo No Rio de Janeiro manda aquele abraço Alô, alô, Fluminense, cadê o Vasco? Alô, torcida do foguinho, aquele abraço Qual é o time que o Maracanã balança? Qual é o maior time, o time da massa? Qual é o verdadeiro time de guerreiro? Alô, alô, Vascaíno, olha o brasileiro Alô, alô, tricolor, olha o desfiladeiro Alô, alô, Botafogo, olha que chato Libertadores, tamo indo, aquele abraço Alô, Juvenal, Juvencio, aquele abraço Alô, povo de São Paulo, aquele abraço Alô, povo do Atlético, aquele abraço Alô, gente vai... No site e anima a galera